Mas ele cresceu, na verdade, o Francisco, a família dele, de São José do Rio Preto, a família dele veio, saiu de São José do Rio Preto, primeiro deixou ele pra trás, depois ela voltou, a família dele era muito trabalhadora, a mãe, principalmente, a mãe era uma batalhadora, trabalhava em lavoura, coletando laranja, depois ela passou por uma função de motorista, ela levava os trabalhadores pra dentro das fazendas, que era muito longo, era muito distante o trajeto, aí depois ela foi promovida por uma função de selecionar as melhores laranja pra exportação, e ela já gerenciava os outros trabalhadores, aí depois ela muda pra São Paulo, começa a trabalhar como trocadora de ônibus, de ônibus urbano dentro de São Paulo, depois ela vira fiscal, ela sempre foi batalhadora, e aí nessa, no período, até o Francisco completar 18 anos, ela foi e voltou de São José do Rio Preto pra São Paulo, quando eu falo ir e voltar é morar, morar um tempo em São Paulo, morar um tempo em São José do Rio Preto, morar um tempo em São Paulo, aí depois ela foi morar um tempo em Guaraci, que é uma cidade próxima a São José do Rio Preto, 28 vezes ela fez esse, e aí ele era deixado pra trás, aí ele vinha junto, ele já tava com o sonho de se tornar patinador, e pra se tornar patinador ele tinha que ficar em São Paulo, então, tipo, ele foi, é difícil até dizer onde exatamente ele foi criado de tantas idas e vindas. Mas aí você me falou um ponto interessante, onde começa a crescer esse apreço dele pelo patins? A mãe deu quando ele completou 18 anos, quando ele completou 14 anos um par de patins pra ele. Tipo, e aquilo vira a diversão dele. Porque ele patinava bem pra caramba. Patinava, ele era patinador profissional. Não, e antigamente o pessoal gostava mesmo de patinar, pegar a rabeira de ônibus. Sim, sim. É, você era louco mesmo. Ele patinou, ele patinou de São Paulo até São José do Rio Preto. Caramba, são 400 mais de 400 quilômetros. Com três amigos. Inclusive, tem um amigo dele que conta uma história, um desses amigos que patinou, que eram vários patinadores, mas eles foram desistindo, né, porque eles não eram patinadores profissionais. Eles foram desistindo. No meio do caminho? No meio do caminho. E aí só sobrou um que era o melhor amigo dele, que já queria ter desistido, mas não desistiu Por ele? Pra não deixar ele sozinho. E faltava só um trecho, que eu não lembro qual era a cidade antes de São José do Rio Preto. Faltava só um trecho. E esse amigo dele, ele era sobrevivente do Joelma, do incêndio. Mas uma coisa liga na outra, é impressionante. E aí, esse amigo dele era sobrevivente do Joelma e ele ficou com muito trauma. Tipo, o cara quando pediu pra ele contar a história do Joelma, ele chorou pra caramba. E o curioso que os maiores traumas que ele tinha era daquela coisa dele, da possibilidade de ter morrido. Porque ele tava num lugar do edifício em que as pessoas se jogavam e o corpo passava rente à janela dele. Aquilo deixou ele bem. E ele tava, não sei se vocês lembram do Joelma, o Joelma, o incêndio começa, se eu não me engano, no décimo segundo andar. E aí, quem tá do décimo segundo pra cima, não tinha como descer. É, que ele isolou parte do edifício. E aí, ele ficou o melhor amigo do Francisco. Nessa patinação, no último trecho, eles testemunham um acidente violento. Uma carreta, ela atropela um carro e esse carro, ele explode. Ele incendeia com uma família dentro. E aí... A incendiar, juntando a cabeça do cara. Exatamente, o cara quando viu, sabe? Travou. Travou e... E aí, as pessoas... Ele viu as pessoas morrerem encarbonizadas. E aí, ele começou a ter vários gatilhos, né? Ele tentava, inclusive, salvar as pessoas, mesmo depois das pessoas. Só que, quando eles viram... Porque era assim, passou uma carreta a mil por eles, na estrada. E a carreta bateu num carro mais lá na frente, assim, tipo, uns cinco quilômetros pra frente. E aí, esse amigo dele falou, cara, vamos ajudar, vamos ver o que aconteceu. Já tava aquele fogaréu lá. E aí, o Francisco falou assim, olha, a gente não vai parar. Porque, se a gente parar, ele tinha uma hora pra chegar lá. Porque ele já era um patinador... Tipo de elite, essas paradas? Não, não. Ele era meio famosinho, assim, por exemplo. Tinha renome. É, tinha... A TV Globo, da região ali, ia fazer uma entrevista com ele se ele chegasse à luz do dia. Se ele chegasse à noite, não ia ter reportagem. Então, ele tinha pressa pra chegar durante o dia pra aparecer na TV. E aí, ele falou pro amigo, olha, se a gente parar, ele não vai dar tempo de chegar de dia. E aí, ele já achou aquilo estranho. Ele falou, cara, aí ele falou, cara, parar pra quê? Essa família toda aí já levou farelo. E aí, este amigo percebeu ali, nessa situação, a insensibilidade do Francisco. Que ele falou, olha, você pode ir, que eu não vou mais. E aí, ele encerra a amizade com ele ali. E aí, ele falou, cara, aí ele falou, cara, 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 ele falou.